Maio é considerado o mês das noivas em Governador Valadares, é realizada a Expo Noivas até o próximo dia 15. Oportunidade para quem pretende se casar, acompanhar as tendências e se planejar. A reportagem está aqui, pode balançar. Antes de subir no altar, os noivos precisam planejar durante meses ou até anos cada detalhe do casamento, para que a troca de alianças seja um momento inesquecível. No Expo Noivas 2022, que é realizado no shopping da cidade, os casais podem conferir as tendências do momento. Esta empresária do setor de cerimoniais comenta que quanto mais cedo os preparativos, maiores são as chances de o evento ser bem sucedido. O cerimonial vai estar te assessorando desde os primeiros momentos que a gente fala que é montar o seu projeto de festa, até os últimos momentos que é a desmontagem desse projeto. Então ele vai assessorar na entrada com os papéis no cartório, a entrada na igreja, montar a sua festa, quais são os fornecedores que você quer, qual o horário, qual o dia, como que esse evento vai acontecer, e isso durante o tempo que você está se organizando para fazer o evento. Depois a gente vai estar lá no evento com você, acompanhando a sua entrada, recepcionando os seus convidados, e aí fazendo com que esse evento aconteça com qualidade e com muita segurança. O vestido da futura esposa é um dos detalhes que mais chamam a atenção na celebração religiosa, e também segue as tendências da moda. Neste mês das noivas, os modelos com brilho estão em alta, principalmente em casamentos realizados à noite, mas tudo pode ser adaptado para atender gostos diferentes. E temos também o estilo borro, nós temos o minimalista, porque na realidade eu falo que quem escolhe o modelo não somos nós, né? É a noiva. A noiva que tem que chegar e falar o que ela está querendo, porque é sonho. E a gente procura seguir o que ela está procurando. No Expo Noivas 2022, o público vai poder conferir 17 estandes de vários segmentos, como vestidos, decoração e cerimonial. Para quem pretende se casar, mas não sabe por onde começar o planejamento, aqui é o lugar certo. A pessoa chega aqui, se ela não estava pensando em casar, rapidinho dá vontade de marcar a data. E aí nós vamos embora e realizamos o casamento. E assim, a pessoa fica feliz, igual para o noivo, é mais comodidade, porque ele está vendo, sabe? Tem oportunidade de estar vendo, fazendo orçamento, então é muito bom. O Expo Noivas não era realizado desde 2019, por causa das imposições da pandemia do novo coronavírus. Como muitos casamentos foram adiados, há um grande número de pessoas que pretendem se casar ainda em 2022. O nosso mercado está muito em alta, porque muita gente cancelou o casamento, né? Então esse ano está, assim, bem cheio, porque, né, devido à mudança de data, tudo para todo mundo, eu também participei dessa mudança de data, então, assim, o pessoal está trabalhando muito, graças a Deus. É, e depois desse trem aí, né, que deu uma flexibilizada por causa da pandemia, a pandemia ainda não terminou, né? Aí a agenda de casamento volta, todo sábado é o casamento para a gente ir. É bom que não precisa gastar dinheiro com janta, né? É, é, claro.